Quer ganhar 500 reais em dinheiro agora? Quero, quero. Só você me provar que é possível fazer dinheiro empreendendo no Brasil. Como é que é teu nome? Américo. Tem quantos anos? Sete, sete. Fala do teu negócio. Trabalho com bicicleta, tem a escolinha, tem cicloturismo, a gente monta grupo, fazia tudo isso aí. Aqui eu acredito que uns 30 anos, mas eu trabalho com isso desde 1976, cara. Nós fazíamos cicloturismo. Às vezes o cara ia e a esposa não ia porque não sabia andar de bicicleta, e vice-versa. Como é que foi essa ideia de atravessar a transamazônica de bicicleta? Que ano que foi isso? Em 1977, na época, competia. Eu quero chegar de bicicleta lá em São Paulo. Fomos até Porto Velho, aí ficamos dois dias em Porto Velho e voltamos pra Manaus. Deu quase 1.800 e de volta 10 dias. Caramba, hein? Qual que é a tua receita mensal? Mais ou menos, em torno de 4, 5 mil reais. Qual que é o teu sonho aqui com o teu negócio? O sonho é que o Guilherme continue administrando isso aqui. O Guilherme é meu filho. Nós não somos só sobre bicicleta, nós somos sobre pessoa. Por exemplo, agora, se você quiser tomar um café, nós temos um café. Nós temos um refeitório aqui, mais ou menos isso. Pô, e é ótimo que você já usa as maquininhas do PagBank. Assim você consegue aproveitar todas as vantagens do banco completo e um cartão de crédito grátis. E pra você que quer empreender, use as maquininhas do PagBank, que são as amarelinhas mais amadas do Brasil. Então, você me convenceu. Parabéns aí pelo teu negócio, por ter ajudado tanta gente a pedalar. Caramba, muito obrigado mesmo. Pode te dar um abraço? Opa, prazer muito grande, cara. Valeu, te amo. Também te amo, também te amo.